Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde Quem vai te levar pra casa com o chofé que eu te conduz Pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus Só tipo Austin Powers com o Mojo Bem vilão à la Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Merlin Monroe Sem mimimi, sem mimimi, eu me mimo Bingo, aperta o single Que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha aqui as larser, tipo Charlie Harper E viver ganhando chana só pra fazer jingle Rops, grana, não, pera, man Dizem que não, dizem que eu não tive a manha Só que cê não é nenhum Tupac só porque tá de bandera Se essa boca fosse minha Eu andava, eu andava só de a cara Eu vendia, eu vendia vários bães E depois eu ia pro baile só gastar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar É que ela ama os animais e eu sou o bicho Suas amigas me reciclam se jogar no lixo Nono, falta tempero O que falta é dinheiro Mas nós encontramos paredes Pode deixar que eu capricho Ei, que mina é difícil Mais fácil achar ouro dentro do que tal de casa Bicho, ela é meu vício Mas nunca me responde Mais fácil falar com a NASA Mas hoje ela não me escapa Falou que a 19 tá encostando pra casa A campanha tocou Tô entendendo nada Toda descontrolada, cheia de ideia errada Noga, essa mina é uma maluca Disse pra mim que sabe mais de sexo Do que a Laura Miller Nunca me que me encontram no Tinder E que o fetiche dela era me ver dançando o thriller Diz, 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 pistei ela no walker Descendo a escada na manobra do Lee Haw Ainda diz que meu sonho era de loja Essa porra louca, me me fiz outra pro TikTok Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ai, ai, meu Deus De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar E não é que brilhou Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele Tem tua bunda E tua bunda é um anjo Que roubou meu coração Ah, se essa bunda fosse minha Ia morar nela, fazer dela moradia Ia casar com ela, o pai pré dela adoraria Ia dar radiada, só de maquinada Vendo ela pelada, porra, igual ganha na mega todo dia Toda linda, mó ousadia Nessa tá louca e toda princesa Que é uma louqueira, fala gatinha Se não for eu, quem mais que seria? Um já tá confundi Eu não sou igual, teu ex-otário, tá? Não me confunde E mesmo que confunda Vamos esquecer esse assunto Que o assunto principal é sua bunda Thuggy não tem, dó de ninguém Ela vem rotacionando a pelvis Fala da gang, rock só bem Porro pretela tá Elvis Elvis só rock e só louco Dona da festa do bonde dos ocho Fumando mota e batendo na tecla Que o nosso presidente é escroto Plato plomo Eu prefiro a bunda da morena Que tira meu sono Botei uma faixa amarela Na entrada da favela Pra saberem que a bunda dela tem dono Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas De diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Fiz um cordão ignorante Tchau